Vai, tá gravando. É, tá gravando. Espera aí, Carol. Vai, vai, vai. Que os nossos sejam nossos, que os delas sejam nossos, que os nossos nunca sejam delas, que se forem delas, que se forem delas, que se forem delas, que sejam brochas, que sejam brochas, que nos sobrem, que nos sobrem, que nos sobrem, nunca nos faltem. Nunca nos falte! E que a gente dê conta de todos! E quem não aguenta! 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 Caralho! Gente! Liga a mão!